Lá na frente é o Shop Itaquera Ali é o metrô Itaquera E lá em cima É a coisa linda do estádio Nós vamos subir aqui E vamos pra lá Tudo muito grande aqui Aqui nós viemos do metrô Quer dizer, viemos de carro Mas paramos o carro lá embaixo E agora nós vamos pegar aqui Pra ir com o porrão Meu Pois é, puta emoção, cara Nossa, cara Nossa Nossa Gente, eu tô muito emocionado Vai, Corinthians Meu, arrepia até a alma Chico, satisfies Bend1, 2, 3, 2, 3 Manuela Viva, chico, conta Viva 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 Música Música Puta que pariu Música Eu só não vou pular por causa da minha coluna Música 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 Música